No primeiro dia você vai consumir a sopa de repolho e frutas à vontade, no caso uma porção por refeição, menos banana e abacate. No segundo dia, além da sopa de repolho, você vai poder consumir qualquer vegetal, tanto cru ou cozido. No terceiro dia, junto das suas refeições da sopa de repolho, você vai poder consumir legumes e frutas, sempre lembrando uma porção para acompanhar a sua refeição. No quarto dia, você vai poder estar consumindo bananas e leite desnatado, mas não pode passar de duas bananas por refeição. No quinto dia, você além da sopa de repolho, vai poder estar consumindo, escolhe em uma das suas refeições, um bife pequeno, tanto faz se é de boi, frango ou peixe e vai poder consumir até seis tomates. No sexto dia, você também vai poder consumir, além da sopa de repolho, um bife médio e legumes nas suas refeições. No sétimo dia, além da sopa de repolho, você vai poder consumir arroz integral, legumes e suco de frutas natural, sem açúcar ou adoçante. E você seguindo esse protocolo aí, sem falhar, há relatos de quem perdeu de 5 a 8 quilos nesses sete dias, o que torna aí um protocolo interessante de você seguir, valendo lembrar que vai faltar nutrientes, você pode ter algum colateral aí, sentir muita fome, tontura e por conta disso não pode ser seguido por mais de sete dias, beleza? Eu vou deixar na descrição do vídeo exatamente a receita da sopa, como você deve fazer e também essas variações que você pode estar acrescentando do primeiro ao sétimo dia. Fale lembrar que o resultado dessa dieta vai muito de pessoa para pessoa, cada organismo é diferente. Tem pessoas que estão sedentárias, tem pessoas que além dessa dieta vão praticar meia hora, uma hora, duas horas de atividade física por dia e tudo isso vai influenciar diretamente no resultado que você vai ter no final dessa dieta. Fale lembrar que o resultado dessa dieta vai ter no final dessa dieta.